Se você está contente bata palmas Se você está contente bata palmas Se você está contente quer mostrar a toda a gente Se você está contente bata palmas Se você está contente bata o pé Se você está contente bata o pé Se você está contente quer mostrar a toda a gente Se você está contente bata o pé Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah ah ah! Se você está com mente inerisada, ah 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 Olha, já começamos a nossa aula hoje Com alegria, respira aí bem fundo Gira a flor Sopra a vela Gira a flor Sopra a velinha Então vamos continuar a assistir a nossa aula de hoje Sejam bem-vindos, boa tarde a cada um de vocês Hoje é terça-feira, dia de alegria Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2020 Então nós vamos já iniciar a nossa aula de hoje Vamos lá, quero você aqui comigo, tá certo? Todo mundo aqui, ó, pra quem ficar bem feliz Vamos passar a nossa oração? Porque nós não podemos esquecer, é verdade? A nossa oração de hoje Boa tarde, meu Deus querido Mais uma vez estamos em Tua presença E queremos Te agradecer Por mais essa tarde Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos guarde E que esta tarde seja bem legal E que eu aprenda de tudo o que eu preciso Me ajuda, Senhor Porque nós precisamos da Tua presença Te agradecemos por tudo Amém Amém? Vamos lá? Então, ontem nós estudamos Que letrinha mesmo? Vocês lembram da nossa letrinha de ontem? Ontem nós estudamos a letrinha N Olha A nossa letrinha N minúscula E a nossa letrinha N, olha Maiúscula E hoje nós vamos continuar Sabendo algumas coisas legais Sobre essa letra Na verdade? Lembra que todas as letras Que nós estudamos até agora Todas elas formaram uma família O N não foi diferente Mas antes de começar Que vai lembrar pra vocês Contar uma nova história pra vocês Ontem quem contou a história Da nuvezinha triste Essa nuvezinha no final Ela ficou triste ou ela ficou feliz? Ela ficou feliz Por que ela ficou feliz? Porque ela descobriu Que ela era importante Sendo nuvem Então agora Agora Ela era uma nuvezinha feliz Então agora Por ser uma nuvezinha feliz Ela gostava de brincar Com as outras nuvens lá no céu Se divertia com todo mundo Então Um belo dia de sol Sabe o que ela fez? Ela chamou O dia estava lindo de sol O céu azul Com muitas nuvens brancas Então ela chamou As amiguinhas nuvem Ela chamou as outras amiguinhas dela E ela disse assim Olha amiguinhas Vamos Vamos brincar hoje Hoje eu quero brincar com vocês E eu já sei Que vai ser essa brincadeira Antes eu queria me transformar em avião Estrela em fogueira E passarinho Mas hoje Como eu estou muito feliz Nós vamos Eu e vocês juntas Vamos nos transformar Nas letrinhas Então elas lá no céu Todas bem alegres Cada uma se transformou Em uma letrinha E elas A nossa letrinha Se transformou Na letra N E as outras foram Se transformando Nas outras letras Do alfabeto Então cada um Foi se transformando Em uma letrinha diferente Aí olha só o que aconteceu Elas Se juntaram Elas Já sei Vamos dar as mãos Todas as letrinhas Aí pegaram as mãos Todo mundo bem feliz Lá no céu Brincando Bem divertido Aí elas Já sei Vamos formar uma família Então o que foi que elas fizeram A letrinha N Se juntou Lá no céu Se juntou Com as vogais Lembra as vogais? Olha A letrinha A Na nossa vogal Na nossa nuvem Letrinha A Letrinha E Letrinha I Letra O E letra U Olha só que legal Elas se transformaram em Vogais Essa daqui se transformou Na letrinha N E juntas Elas formaram Uma família silábica Lembra Que todas as letrinhas Quando se juntam Com as outras vogais Elas se transformam Em família silábica Então hoje O que eu vou mostrar pra vocês Que aquela alegria do céu Se transformou Todo mundo Em família O N se juntou Com as vogais E formou Uma família silábica Então ó O N O N Ele se juntou Com quem? Se juntou Com a vogal A E ficou Quem sabe me dizer Qual é esse som? N com A Na N com A Na Olha só O N juntou Com A Ficou Na O N com S Juntou Ficou Né Repita Uma equitinha Né O N se juntou O N que nós estudamos O N que nós tivemos A palavra É NUVEM NUVEM Se escreve com NU Como tinha mostrado ontem Tá certo? Mas agora O N vai fazer Uma brincadeira Com vocês Deixa eu cortar isso Nós vamos agora Fazer uma brincadeira Você vai pegar A sua tarefa de folha A tarefa da terça-feira Você vai pegar A sua tarefa De folha E juntos Nós vamos fazer Um ditado Bem legal Tá vendo que as nuvens Tem a nuvem com o número 1 2 3 4 E 5 Olha só Por trás dessas nuvens Lembra que as nuvens Se transformaram Em uma família silábica Uma pequena sílaba Juntou O N Com as vogadas E cada uma Formou um Um somzinho diferente Então nós vamos Por trás dessas nuvens Você vai tirar Uma família silábica Uma sílaba E você vai escrever Na primeira nuvem Da sua atividade Tá certo? Agora Para isso Quem vai precisar Para ajudar o dado Eu vou jogar o dado Lembra da aula Do sexto-feira Que jogou o dado Fez brincadeira Com vocês Hoje Você vai jogar o dado E o número Que cair aqui Nós vamos Tirar Uma sílaba De trás da nuvem Ela está escondida Atrás da nuvem Nós vamos tirar E vamos descobrir Juntos qual é Vamos lá Me ajuda aí Vamos lá Joguei Olha Joguei Qual foi o número Que caiu O que que me dá É esse aqui É o número 5 Isso mesmo Vamos lá Ver o que é Que tem Atrás da nuvem O 5 Aí você escreve aí Tá certo? Pega a sua tarefinha E escreve Na primeira nuvem Olha Número 5 Olha Na primeira nuvem Você vai escrever Na Como é que se escreve Na, tia? N com A Na Na Vou botar aqui Na primeira nuvem Tá certo? E aí vocês vão Fazendo em casa Dá pausa no vídeo E escreve a primeira sílaba Na N com A Próximo Vamos lá Qual foi o número Que cabia No outro Não Esse aqui é o número 4 E ainda não tirou Número 4 Vamos ver qual é A sílaba Que tem por trás De o número 4 Número 4 Olha só Que legal Tem a sílaba Né Como é que se escreve Né? Escreve aí Dá pausa no vídeo E escreve Tá certo? Você vai escrever Que não vai mostrar Agora Né? Vamos lá Vamos jogar o dado De novo Pia Caiu O número Que número é esse? O número 3 Isso mesmo Vamos ver O que é que tem Atrás do número 3 Número 3 Olha Tem a sílaba Nó Como é que se escreve Nó Tinha Escrevam aí O número A palavrinha Nó E no final Quem vai mostrar Para vocês Tá certo? Bem direitinho Vamos lá Próximo 5 Já saiu Tinha Agora o número Número Que número é esse? O número 2 Ó Quem vai ver O que é que tem Número 2 Número 2 Olha só O que é que nós temos Hoje nós temos A sílaba Nú Escrevam aí Nú Depois que eu mostro Como escreve Tá faltando Somente Uma Vamos lá Qual é que caiu? Olha justamente O número que a gente precisa Número 1 Ó Vou ver o que é que tem Atrás do número 1 Perceba o que tá faltando Na sílaba Ó Peguei a sílaba Ni Ni Pode escrever ni Vocês lembram? Então Escrevam aí Terminamos o nosso Ditado Olha só que legal Nós terminamos O nosso Ditado E Quando você Terminou aí De escrever As sílabas Depois eu vou mostrar Como é que nós Vamos Ficar Como é que ficou aí Você acertou? Na A primeira sílaba Que o Tia falou Foi Na Como é que Se escreve Na Aí ó Se você colocou N com A Você acertou Na N com A Próximo Nú Como é que se escreve Nú Se você escreveu N com O Parabéns Nú E a última sílaba É a sílaba Ni Como é que se escreve Ni N com I Olha Tá todo mundo De parabéns aí Muito bem Muito bem Na outra tarefinha Sua Na Na Parte de baixo Tem ó Você vai colocar Em ordem A formina Sílaba Como é que é Primeiro Primeiro Qual a primeira sílaba Que eu digo É a sílaba Na Muito bem Você vai colocar aí ó Na Depois é quem Né Muito bem Já tá o Né aqui Ni Vamos procurar o Ni E colocar no lugar Isso é no número 2 Tá bom Ni N com I Depois Na Né Ni O nó E por último Vem o Nú Por último Vem a sílaba Nú Então nós temos aqui ó Na Né Ni Nó Nú Que é a sílaba Que nós estamos estudando Hoje Tá certo É a nossa família Sílábica Não esqueça Tá bom Então olha só Agora Que eu já vou mostrar Para vocês Algumas palavras Começadas com a nossa Letra N Nós vamos mostrar Com Na Né Ni Nó E Nú Com Ná Veja naína Olha só Quem está me dizer O que é isso aqui ó É um Navio Ó Tem o teu nome aqui embaixo Navio Ná N com A Vi V com I E por último Maletinho Navio Muito bom Agora nós vamos para quem? Né Né de N com E Né V com E Neve Né V Né Então ó Começa com a sílaba Né De neve Ó Temos aqui o bonequinho de gelo E a neve caindo Neve Depois do neve vem Ni Isso mesmo Ni Ni de que é que é isso naína? Ni de ninho Onde os passarinhos colocam seus ovos Onde a carinha né Coloca os seus ovinhos É ninho N com I Ni N H Nho Ninho Começa com o N com I Depois de um N com I Quem é? É o N com O No Olha o que eu trouxe aqui ó No Vé N com O No V com O é Vé No Vé Ó o número nove Começa com o No N com O Próximo dia No Nós já estudamos várias vezes sobre ela Não foi ó No De N N N Vem Vem No Vem Começa com o N U N U De No Vem Muito bem Então olha só Nós estudamos aqui As sílabas de hoje As nossas sílabas Que nós vamos precisar para formar pequenas palavras Tá certo? Então nós temos aí a nossa comunhinha da letra N Que você faz a sua tarefinha aí ó Bem legal Bem linda na sua casa Bem legal Sobre a nossa comunhinha Bom? E se precisar de ter Janaína Você só é pedir a minha ajuda Que eu vou estar lá para lhe ajudar Tá bom? Então nós voltamos amanhã Com a nossa próxima aula Tá certo? Tchau, tchau Até amanhã